Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leia. Então tropa, olha só, fazendo mais um raidzinho aqui, insano né tropa? Porque já sabe né bem, dormiu, a base sumiu bem. Então é isso galera, vamos dar umas olhadas aqui primeiro, ó, tem um gabinete pro lado de fora Eu não sei o que eu vou fazer primeiro galera, eu acho que eu vou ter que raidar primeiro o gabinete aqui, porque se eu raidar o gabinete da base Provavelmente não vou conseguir colocar outro gabinete aqui depois né Vou colocar a fogueirinha aqui galera, mas eu acho que o gabinete tá pro lado de cá mesmo. Pro lado de lá eu já coloquei Ó, aqui ficou bem longe, então é, o gabinete tá mais ou menos aqui mesmo tropa, a não ser que não tenha outro gabinete aqui né Mas mesmo assim galera, aqui foi o lugar que ficou mais longe a fogueirinha né, então com certeza o gabinete tá pro lado de cá Vamos começar a raidição então né tropa, 3 TNT, Platino, olha a bamba! Cuidado que explode velho Ó, falei explodir, ó, é parede dupla ainda, não tinha reparado isso aqui tropa A parede dentro podia tá blindada né, mas o Platinosa que é preguiça de farmar né, bem Platin, vai farmar hoje! Lembrando galera que esse vídeo aqui é ainda daquele servidor solo tá galera, valendo medalha O primeiro servidor que começou aqui no canal de servidor mod tá tropa Se não me engano galera, eu sei que tem só mais esse vídeo aqui e mais um tá, o último já é o da medalha tá galera E aí eu vou postar pra vocês só do outro servidor tá, o outro servidor galera, que é o servidor duo lá da vida de ADM Eu vou postar alguns vídeos só pra vocês tá tropa, vou pular muitos vídeos Pra poder não ficar muito atrasado tá galera, e depois mais pra frente vou postar pra vocês conforme o tempo tá Tem o novo servidor solo que já começou também tá galera, com vida de ADM de novo Tá, não tô jogando no servidor também E vou começar a postar desse servidor novo pra vocês também tá tropa E assim que acabar esse servidor galera, vai ter um servidor squad tá Explodiu, opa, quase eu achei que ia bugar aqui dali E agora aqui, será que é pra ir dupla também? Se for dupla é ferrou né tropa, é 24-74 né Ó, eu tenho a C4 aqui na tropa, já é praticamente a última base do servidor Bom galera, falando em última base também lembrei de uma coisa de falar pra vocês Qual que são as regras né galera, do servidor tá É galera, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo isso aqui pra vocês tropa Pra fugir dessa injustiça que tem no servidor oficial tá tropa No caso aí é ruchador, é hack, esse tipo de coisa tá tropa Então, pra quem gosta de jogar solo né tropa, assim como o Alpha gosta de jogar solo Só que não consegue né tropa, não adianta Eu por exemplo não jogo por medalha tá tropa Mas tem muita gente que joga solo e joga por medalha Em servidor oficial galera, é muito difícil tropa Antigamente era mais fácil tá Hoje em dia já é muito difícil tá tropa Porque antigamente você tinha player tropa, que sabiam jogar Mas faltam mais, o que mais? 4 ainda É, antigamente galera, era mais fácil você pegar medalha Mesmo que você jogasse solo versus clã Você conseguia pegar medalha muito fácil ó Eu mesmo consegui pegar duas medalhas jogando solo versus clã galera Em servidor oficial padrão tá E uma medalha, na verdade peguei 3 né tropa Duas em servidor padrão oficial Em servidor civ e uma em servidor fúria tá Jogando solo versus clã também Ó beleza, o Gabriel está aqui como eu falei pra vocês Tá pro lado de cá Só pegar só o loot de hard mesmo tá tropa Algumas coisas de peça também Mas o resto eu vou deixar tudo sumir tá bom E bom galera, vocês devem estar se perguntando Mas qual que é a diferença então de antigamente Você jogar solo no servidor padrão E hoje você jogar solo no servidor padrão Bom galera, antigamente você jogava no servidor padrão Você jogava solo versus clã Hoje em dia galera, se você jogar solo no servidor padrão Você vai jogar solo versus boot né Que é os clãs que jogam em mais de 10 tá tropa Então é solo versus boot, não existe mais Isso de solo versus clã tá bom Ah, mas eu jogo em mais de 10 e não sou boot Bom, na verdade tropa, você é boot Só que você é um boot não assumido Tá um boot que não assume Mas é boot sim Porque se você precisa de mais de 10 É porque você não tem capacidade de jogar com 10 Bom, mas isso não vem ao caso da gente falar agora Ó, 512 pau branco Ave Maria Ó a bota aqui tropa Agora nós temos a bota Ó aqui ó Tinha o capacete, a perneira, o peitoral E agora temos a bota Pronto, temos a roupa completa de... De energia agora tropa Apesar que eu não tenho como recarregar né galera Eu não achei aquele carregador dela Então não tem como nem usar Aí não deu pra colocar... Ó se deu pra colocar o gabinete tropa Nem precisei quebrar o outro gabinete lá Nem precisei quebrar o gabinete lá de fora tropa Eu nem sabia que dá pra colocar assim não Bom, enfim Eu acho que bugou aqui também né tropa Porque geralmente não dá pra você colocar não tropa Quando tem um gabinete muito colado na base Quando você quebra o gabinete na base Independente do que você faça Sempre não dá tempo de você fazer nada tá Madeira eu vou colocar pra fabricar a fogueirinha Ó o sulfuro eu vou pegar também Aqui carvão, mas carvão eu só tenho um pouquinho Não vou pegar também não Tem que pegar madeira né galera E ferro também não precisa Opa, steel Steel eu preciso Pesta também não preciso Combustível também é preciso Na verdade não precisa de combustível não Tem, se eu não me engano 15k na base já de combustível E tem 5k pra refinar ainda tropa Beleza galera Só ir pra isso aqui tudo agora É, bom galera Como eu tava falando pra vocês tropa O negócio do servidor mod Agora eu sempre vou trazer pra vocês Servidor mod tá tropa Assim que acabar esse Eu vou trazer um outro squad Depois eu vou trazer um outro em trio Outro em duo Outro em solo de novo E vai ser sempre assim tá tropa É, eu tô trazendo servidor agora galera Pra poder ficar Um jogo justo pra todo mundo tá tropa Por isso que eu tô trazendo pra vocês Esses servidores mod tá bom Valendo a verdade normalmente tá galera Então pra quem joga solo Pra quem joga em duo Pra quem joga em squad aí Fica muito mais fácil De você ganhar o servidor tá bom Então aqui galera As regras do servidor Se você Se é um servidor solo E você jogar em duo Você toma ban Se você trocar loot É, esconder loot Deixar o outro de lá pegar Vai tomar ban também né Bem Então como eu sei falar pra vocês tropa O único jeito de você trocar loot Com seu amigo Com alguém É no servidor Se for um servidor solo É pela máquina de venda tá Qualquer coisa É, que não dê pra trocar Pela máquina de venda Você simplesmente vai ficar sem o loot né A não ser que você tenha que farmar Então galera Outra regra também tropa É negócio de hack né tropa Simplesmente é É, não é permitido hack tá Assim como no servidor padrão É permitido normalmente tá E pode ter certeza Que o Lash não vai fazer Nada a respeito disso É bem provável na verdade galera Que você toma ban Por reportar um hack tá Então eu aconselho vocês tropa Quando vocês verem um hack Não reporte Porque pode ser que você Tome ban Ó, já cheguei na base Aqui galera Já aprendi essa bota De sei lá o que Bota de energia né 2k de peça tropa Temos mais um lootzinho insano aqui Agora já começa a sobrar a loot né tropa Não tem mais ninguém pra raidar no servidor Se não me engano tem mais uma base só Ó, tem mais 5 10k aqui de pó fabricando já de novo Mas mesmo assim ainda Vou continuar farmando galera Vou ir lá pra fora agora Vou pegar uma 12 Vou lá pra fora e vou continuar farmando de novo tá Então farm nunca para tá tropa Bom galera Mas então é isso tá O servidor sempre vai ter servidor mod agora tá galera Pra quem gosta de jogar em solo Pra quem gosta de jogar em duo Pra quem gosta de jogar em trio Pra quem gosta de jogar em squad Provavelmente vou fazer mais pra frente também Um servidor em clan tá tropa Vou fazer também normalmente tá bom Em questão de ruchador galera Como eu tava falando pra vocês né tropa O ruchador o que eu vou fazer Eu vou deixar o ruchador entrar no servidor Jogar um pouco galera E pouco antes de sair De cair a medalha Eu vou sair whipando todas as bases de ruchador Tá E vou banir todos os ruchadores do servidor Tá tropa Mas por que que Alfa por que que você não bane o ruchador Na hora que ele entra no servidor Galera porque eu sempre falo pra você tropa Ruchador Eles A única intenção que eles tem É de estragar o jogo dos outros Tropa Então o que eu vou fazer Eu vou deixar eles entrar no servidor Perder tempo E aí depois eu dou o ban né tropa E que se eles ajudar alguém também Alguém aceitar a ajuda deles no servidor Vai tomar ban também né tropa Então é isso né tropa Deixa eles jogar Entrar no servidor E aí depois você dá aquele banzinho Insano né Ben Pra deixar eles fazer Fazer com que eles percam tempo também né tropa Bom galera Então vamos transferir o luchador Aqui né Ben Transferir machadinho de pedra galera Porque daí eu transfiro a madeira E também a pedra Tá bom Tem um jarvãozinho galera Que eu fiz pra arredar essa base aqui Porém galera Eu ainda não upei tá Então eu já vou upar ela agora aqui É só parar de fabricar de novo Os machadinhos de pedra E aí você fica com o luchador Na mochila tá Esse é o jeito mais fácil Você transferir luchador Tá tropa Agora aqui a gente já upa Ainda faltou pedra 29 mil Deixa eu ver Faltou 5, 10 Faltou 10k ainda Vou colocar a mesa aqui também Essa mesa aqui Eu vou avançar ela também tá tropa Aqui galera Eu tenho a C4 E tenho a Roque tá Por que que eu vou avançar Essa bancada galera Eu vou trazer o luchador De fabricar Roque Porque daí galera Se for muito ruim A gente estiver dando muito Counter hard aqui galera Na hora que eu estiver Raidando Estiver me atrapalhando muito Se eu ver que com a Roque Vai ser mais fácil O que que eu vou fazer galera Eu vou pegar e vou desfazer a C4 Parar de fabricar Aí como eu tenho a bancada Avançada no Jarvan No de Raid Eu vou pegar e vou Fabricar tudo de Roque Eu consigo roquetar de longe Tá bom Então é isso galera Já voltei na base aqui Já peguei a minha Roque Já peguei as bombas que eu tinha E também estou levando O material de fabricar mais Roque Tá galera No caso Se eu quiser fabricar mais Roque Eu tenho o material de fabricar Tem uns canos né No caso É só parar de fabricar a Roque Parar de fabricar a C4 E fabricar tudo de Bazuca Tá bom Tudo de Roque E a Roque Você pode roquetar de longe Você não precisa ficar aqui Colocar tudo de Steel Aqui por baixo Porque se o cara começar a roquetar Também aqui Eu ir para o Jarvan Tudo por baixo Mesmo o Ipar O máximo de coisa que der Aqui Aqui eu também vou ter que Ipar né Porque se o cara tiver Roque Já também Aqui ele tem que gastar a C4 Olha o patinol está ali Espera aí Vou pegar a Snarp Tá com o 1.4x Platina Aqui galera Agora aqui vamos avançar a bancada Está intermediando já né Tropa Daqui a pouco já vamos avançar Colocar uns baúzinhos aqui né Bem Já trouxe um rastreadorzinho também Tem mais 3 rastreadores na base ainda Tropa Eu até ia colocar na base galera Mas como não tem mais aonde colocar Galera tem muito rastreador na base Já não tem mais pra que colocar E eu continuo comprando tá galera Eu gostaria de falar pra vocês Tropa Ah a alfa minha base está cheia de rastreador Eu não preciso mais de rastreador Galera Independente se você precisa ou não Sempre compra tá Principalmente pra quem joga em servidor oficial galera Sempre compra rastreador Galera Se você tem as suas peças pra comprar o rastreador Sempre compra Tropa Porque o ruchador ele vai entrar no servidor E vai comprar Ó o patinol já tô colocando a cara aqui ó Já vai tomar um insano Toma no meio da testa Platina e respeito ao alfabén Foi na testa mesmo Platina volta a buscar seu cérebro platinol Seu cérebro ficou ali bem Então é isso Tropa Amanhã tem vídeo de rastreador Tamo junto Valeu